mesmo essa especificidade. Vocês precisam extrair da gente esse conteúdo para poder divulgar, para orientar as pessoas e a gente tem muito respeito ao trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito bem, nós acompanhamos a entrevista coletiva que acontece todos os dias, começa entre quatro, cinco horas da tarde, hoje começa um pouquinho mais tarde do que isso, na sede do Ministério da Saúde e essa entrevista coletiva sempre tem a participação ou do ministro Mandetta ou do secretário executivo João Gabardo dos Reis, hoje foi o caso secretário executivo, além do secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira. Eles atualizam sempre os dados do Ministério da Saúde com relação à contagem de casos e também, infelizmente, de falecimentos do coronavírus. Hoje nós estamos com 77 casos, ontem eram 57, ou mortes, perdão, e 2.915 pessoas que foram internadas, diagnosticadas com o coronavírus contra 2.433, que era o número de ontem. Ou seja, uma subida de aproximadamente 20%, abaixo, segundo o que disse o secretário João Gabardo, do que era a expectativa inicial do Ministério. Porque hoje, várias perguntas foram em torno do primeiro mês. Hoje se completou o primeiro mês em que o Brasil teve o seu primeiro caso confirmado, um homem de 62 anos em São Paulo que hoje passa bem. Então foi feito uma espécie de balanço daquilo que foi esse primeiro mês e, além disso, também aconteceu durante essa entrevista coletiva que você acompanhou conosco, o lançamento do novo sistema do Ministério, que não é apenas um sistema para nós vermos aqui fora, e sim um sistema também de contagem de casos e outros tipos de informações que são alimentados pelos estados a partir de agora, o que vai tornar mais precisa a informação do Ministério da Saúde. Como eu dizia aqui, o secretário Gabardo Gabardo disse que o número está abaixo daquilo que era o esperado em termos de progressão matemática da crise até agora, porque o cálculo que eles haviam feito era de cerca de 33% por dia. Nós estamos na casa dos 20%, tem dia que é um pouco menos, tem dia que é um pouco mais, mas ele chamou de algo dentro das previsões. Um outro dado interessante que foi passado na entrevista foi pelo secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, que praticamente todos os dias participa. Ele é infectologista e ele disse duas frases que considero sejam que a epidemia acontecerá, ele não quis dizer se é daqui um mês, dois ou três, mas acontecerá junto com outras duas velhas conhecidas do Brasil, que são as epidemias de influenza, a febre, entre aspas, comum e a de dengue. Então nós teremos algo que pode ainda pressionar mais o nosso sistema de saúde por causa dessa conjunção de fatores, não apenas o novo coronavírus, como também outras epidemias que já infelizmente fazem parte da nossa vida. O Ministério da Saúde também divulgou durante essa entrevista coletiva que nós temos hoje 13, o que eles chamaram de semanas epidemiológicas. São 13 semanas, há 13 semanas que o Ministério Nesse tempo todo aqui de Band foi a primeira vez que aconteceu um problema tão grave assim durante a nossa programação. Mas isso acontece, tá? Estamos em tempos difíceis e isso a gente tem que encarar como da nossa profissão. Eu estava lendo durante um bom tempo aqui uma entrevista do professor Didier Raul, que foi o primeiro cara que chegou a testar a cloroquina com azitormicina. Ele pegou um estudo que vinha sendo realizado lá na China e associou um remédio a outro. Eu queria pedir, já que eu estou sem retorno aqui, para que as pessoas me passassem só os recados mais importantes e que fosse da nossa coordenação, tá? Então, eu estava falando com o doutor Wong sobre, exatamente sobre esse detalhe aí, que é o detalhe mais importante, sobre o único remédio que se tem esperança e expectativa de que dê resultado. Eu estou numa dúvida aqui, se eu leio para vocês que estão ligados agora na tela da Band. Toda a entrevista de novo, porque foi uma entrevista muito interessante, né? E vou esperar o restabelecimento aí do Wong, se der. Se não der, a gente vai com o que tem. Mas eu recebi mais algumas informações aqui. Um dos casos confirmados de coronavírus na capital paulista foi do cardiologista Felipe Santos. De 31 anos, ele está em casa há uma semana, mas passou seis dias internados. Dois deles na UTI, com um quadro grave de falta de... Presta atenção, você que está aí ligado agora, aqui no Maria Gazuna Show. Gente invejosa, gente invejosa. O assunto é sobre gente invejosa. Você conhece muita gente invejosa. Tem gente que tem inveja de você? Demais. Mas tem inveja de quem? Nada. Deve ser...